Tem diasmo aqui na base Ai caralho Pra não ficar feio Landerley Ranger Tira Pra tirar substituir são 3 de Spell 3 Tira É droga mensal Cara que foi muito engraçado agora É drogado de tudo né É o caminho mais rápido pra chegar ali Onde é que vocês estão? Vocês estão nessa mesma base que a gente tava aqui agora Vamos pra aqui em cima Vou pro Forte É pelo Castelo? Então bora pro Castelo Castelo? Tá vindo um, tá vindo um Vamos pra cá Sorcerer Um Sorcerer, um Sorcerer aqui Tá vindo pra Broca Tá ali na base Tá ali no Zasma Ai caralho Brumbler O Castelo? Tem um ponto que vai acabar A gente não tá pra bater Quê? Tô indo pra Broca em clica Bora vé, pula pro Castelo Gente Cês tão em PT? Vamo montar uma Ali pra limpar esses Asmos Vamo ganhar GP nas costas dele? A P? Vai ser Ali? Mas eu matando Ali não ganha Não sei quantas pessoas cês tem ai na PT Tá fumo Tá fumo com assassinos e um Cleric Tá fumo com o Eric Tá fumo com o Eric Superman tá chegando agora Superman tá chegando agora A galera do Assassin Cuidado Eles tão em que lugar Vai ficar bonito não Vai ficar bonito não Vai ficar bonito pra caralho Vai ficar bonito pra caralho Na verdade eu acho que 5 assassinos batendo nele pode tentear meu caralho Vai morrer não É ele vai morrer muito Vai ficar meia vida Se ele botar um outro no shieldão lá, não véi Não Algum É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Vai pra cima Vai pra cima Mas não tá isso Tá lá em cima Vai pra cima Mas não tá aí Tá aí ele aí Tá aí Pode pegar o golpe sinal Pra não tá a gente Isso dá Dá PC Dá PC Nossa O Zipstone Isso Isso dá Não cê foda hein É só F gente Olha a moedda Cadê o cara mano Nossa caralho O cara tá cortando Aquele kite né manzão Vai chegando outro, chegando outro Chegando outro, chegando outro Que a gente ride todo mundo aí, dá todo mundo ride aí Cada um perdendo vida no entry armando, meia vida Dá todo mundo ride, vem aqui que eu vou por aí hora Faz o que vocês estão que eu quero assistir de camarote Opa Tamo indo pra Vila Elite É muita faveladice Qual delas? Aquele negocio né É, não é? Não é flat recovery essa porra Sai pão a cara da insegunda Aí chegou a patrulha Eu tenho 15 segundos sem ride Pô Aquele pepiduro é foda Eu pulei de ambush nele, fui com tudo Ele ligou, dei um kart, apanhei, voltei Pegou uma cruz, voltei Tem dois aqui Chegando, chegando também Caraca meu ride ta acabando Tem que esperar aqui atrás Vai não, vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, vai não Hahahaha 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 Dois, ta no dois? Você tem blind? Você tem blind? Hahahaha Tem, tem blind bush, tem blind bush Ué, vai todo mundo ali dar blind Bora, 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 bora Nossa, fodeu o Elite agora Hahahaha Que porra é essa? Fodeu a Peixé cara Se vocês não tiverem blind, fodeu pra mim mano Eu já mandei Olha aqui Te veem Mora, morreu, morreu Hahahaha Hahahaha Foda Deb tem queiras E aechêa E a porra toda User, join seu time Você embudiu tanto blind em��, que o cara desacreditou Eu já tenho a security e a porra toda Aenge Falar Tá veladíssimo caralho Eu também tava ali de baixo E aí Priscila É ué, não é que é pra fudê Eu tava muito desesperada Felipe Eu tava com um pessoal que não jogava muito tempo E o cara resolveu curar Sauro Ai caralho Eu acho que lá em Crumbling pode ter asma em Vamos voltar então Já volte Vamos andando via Fica no meio do caminho Fica no meio do caminho em raid Aí já era